Ae, quem tá no toque é ele mesmo, DJ Jota Original Esse é o DJ Tuta 061 Do DF pro mundo, porra Toque mina fofoqueira, foi planar que eu comi ela Deu problema favela, já sabe, deu buchicho meu nome na quebra Tô cheião de mensagem no zap, várias mina querendo dar perereca É que tem perereca daqui perereca, dali perereca De lá, tem montão de mina se jogando, jogando na perereca para pica pular É que tem perereca daqui perereca, dali perereca De lá, tem montão de mina se jogando, jogando na perereca para pica pular Tem montão de mina se jogando, jogando na perereca para pica pular De um tempo pra cã que tudo tá mudando, mas sabe minha vida que nada mudou Pede pro DJ bolar aquele beat pra ficar tranquila e na vibe cachorro Manda aquelas coisas que é mais pra frente, deixa elas contentes de não sorrisinho Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Bate com a bunda, relaxa na vibe, então fica a vontade e não dá do boldim Bate com a bunda, relaxa na vibe eu acho e não dá con argam